Então vamos lá experimentar o cafezinho 5 minutos 5 minutos Deixa a ver Deixas chegar aonde? Até ficar Nesta altura a temperatura está no máximo Ok E vamos Tira a mão da frente Sim Claro mesmo Já está agora no outro É? É só para um ou para dois? É bom Vamos lá para cima Vamos lá Tá? Ok Tira É que é sem açúcar É sem açúcar Vamos lá Vamos lá para cá Vamos lá Vamos lá